Bem-vindo, Léo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 1 de agosto de 2024, em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Léo, as estrelas trazem uma mensagem poderosa e urgente. Algo que você quer está prestes a acontecer. A energia de hoje convida você a se preparar para receber o que você tem esperado ansiosamente. Sua leitura indica que você está em um momento crucial, onde a manifestação de seus desejos está logo ali na esquina. Financeiramente e profissionalmente, cartas como o As de Ouros e o 4 de Ouros revelam que você está à beira de uma abundância significativa. Você pode estar prestes a receber várias ofertas ou seus esforços em investimentos ou empreendimentos podem começar a dar frutos. Este é um bom momento para monetizar suas paixões e explorar novas vias de renda. Confie que você está no caminho certo para atrair riqueza e sucesso. Seu eu superior está lhe dizendo que a mudança em sua fortuna pode acontecer em um instante. É essencial que você mantenha uma mentalidade positiva e uma visão clara de seus objetivos. A energia que você emana e como você percebe sua realidade influenciará diretamente o que você atrai. Então, se você se encontrar em um estágio de incerteza ou preocupação, lembre-se de que você pode transformar sua percepção e, portanto, sua realidade com uma simples mudança de atitude. A chave para seguir em frente hoje é deixar de lado velhas crenças e medos que o mantiveram preso. Em vez de permitir que o medo o controle, concentre-se no poder dos seus pensamentos e na visualização dos seus objetivos alcançados. Isso permitirá que você se abra para novas oportunidades e manifeste o que deseja com mais facilidade. Faça um esforço consciente para se livrar da influência negativa que pode estar afetando você e, em vez disso, concentre-se no positivo. É um bom momento para agir em novos começos ou fazer mudanças importantes em sua vida. A Rainha de Paus e a Torre sugerem que é um dia auspicioso para empreender novas iniciativas ou tomar decisões ousadas que podem transformar sua vida. Ouça sua intuição e permita que sua criatividade e paixão o guiem. Por fim, sua afirmação para hoje é Eu consigo aquilo em que foco. Esta frase reflete o poder que você tem de criar sua própria realidade por meio de seu foco e energia. Repita esta afirmação e use-a para fortalecer sua conexão com seus desejos e objetivos. Lembre-se de que o amor e a abundância estão disponíveis para você. Você só precisa estar aberto e receptivo. A vida está em constante mudança e hoje é um bom dia para aproveitar essas energias a seu favor. Tenha um dia cheio de descobertas e conquistas, Léo. Leitura de tarô de hoje para seu signo. 1. 2 de outono. Hoje você pode se sentir sob grande pressão devido às suas múltiplas responsabilidades. É essencial encontrar um equilíbrio entre seu trabalho e sua vida pessoal e manter um espírito de diversão em tudo o que você faz. Se você está imerso em rotina e estresse, considere fazer uma pausa, tirar férias curtas ou simplesmente dedicar tempo a atividades que o relaxem e o façam feliz. 2. É hora de expressar seu amor e afeição à sua família. Sejam eles parentes de sangue ou amigos próximos que você considera família. Comemore momentos felizes e conquistas dentro de sua casa. Esta carta sugere que nos próximos dias você experimentará alegria e união familiar. Um evento feliz pode trazer alegria e satisfação à sua vida pessoal. 3. Sete de espadas. Cuidado com alguém em seu ambiente que pode estar agindo com intenções ocultas. Esta carta indica a possibilidade de traição ou sabotagem pelas suas costas. Fique alerta e desconfie daquelas pessoas ou situações que não inspiram confiança em você. É um bom momento para revisar documentos e contratos cuidadosamente, certificando-se de não cair em armadilhas. 4. Três de paus. Apesar das tentativas dos outros de sabotar seus planos, seus projetos e objetivos seguirão em frente. O 3 de varinhas indica que seus planos avançarão e se materializarão. Tudo em que você tem trabalhado com diligência e planejamento começará a dar frutos. Não deixe que a negatividade dos outros o desencoraje, porque você está no caminho do sucesso. 5. O sol. Por fim, a carta do sol traz uma grande bênção para a sua vida. Ela representa triunfo, alegria e clareza. Uma situação importante ficará mais clara, trazendo consigo luz e felicidade. Este é um momento de vitória e reconhecimento, onde sua luz brilhará intensamente. Aproveite esta energia para promover seus projetos e aproveitar os sucessos que surgirem. Hoje, Léo, você enfrenta uma mistura de desafios e bênçãos. É vital que você encontre um equilíbrio entre suas responsabilidades e seu bem-estar pessoal. A união familiar e o amor lhe darão força e apoio. No entanto, esteja alerta para possíveis traições ou enganos em seu ambiente. Apesar desses obstáculos, seus planos continuarão e culminarão em sucesso e alegria. A carta do sol garante que qualquer escuridão ou confusão se dissipará, permitindo que você brilhe em todo o seu esplendor. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Léo, as estrelas trazem uma mensagem clara. Você está à beira de um período de abundância financeira. Cartas como o As de Ouros e o 4 de Ouros indicam que você receberá em breve várias ofertas que aumentarão sua riqueza. Quer você esteja aprendendo a investir em criptomoedas ou monetizando uma paixão, o sucesso financeiro está no seu horizonte. É o momento ideal para tomar decisões ousadas em suas finanças. Considere explorar novos investimentos ou empreendimentos pelos quais você é apaixonado. A energia que você projeta agora atrairá prosperidade e oportunidades que você não imaginava. Mantenha seu foco na abundância e visualize suas metas financeiras alcançadas. Seu eu superior lembra que sua personalidade cria sua realidade pessoal. A maneira como você pensa e sente determina seu estado de ser e isso, por sua vez, molda sua realidade econômica. Se você mantiver uma mentalidade positiva e estiver aberto a oportunidades, verá sua sorte mudar a seu favor. Livre-se das crenças limitantes que o seguraram. O medo do fracasso ou da perda pode ter mantido você preso, mas hoje é o dia de liberar esses medos e focar no positivo. Confie que o universo o apoia e que você está destinado à abundância. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 1 de agosto são 1, 23, 45, 15, 26, 35. Amor diário. Na área do amor, as cartas sugerem que você está em um período de transformação e crescimento. A rainha de paus e a energia da torre indicam que é um momento favorável para novos começos ou para fazer mudanças significativas em seus relacionamentos. Se você estava esperando pelo amor verdadeiro, agora é a hora de abrir seu coração e permitir que novas conexões entrem em sua vida. Sua leitura destaca a importância de se livrar de energias negativas e medos que podem estar afetando seus relacionamentos. O medo de ser magoado ou de não ser correspondido pode estar bloqueando o fluxo de amor em sua vida. Em vez de focar nesses medos, foque nas vibrações positivas e no que você quer manifestar no amor. A mensagem dos seus guias espirituais é clara. Você deve aprender a amar sem expectativas e a mostrar amor a OS, outros sem esperar nada em troca. Essa atitude atrairá pessoas que ressoarão com sua energia e lhe darão o amor e o apoio que você merece. Lembre-se de que o amor começa com você e com a maneira como você se trata. Não tenha medo de mostrar seu verdadeiro eu nos relacionamentos. Autenticidade e transparência são essenciais para construir conexões profundas e significativas. Permita-se ser vulnerável e aberto ao amor e você verá seus relacionamentos florescerem de maneiras surpreendentes. No trabalho. No local de trabalho, hoje é um dia para tomar decisões ousadas e proativas. A energia do as de ouros sugere que novas oportunidades estão prestes a se apresentar. Pode ser um novo projeto, uma promoção ou até mesmo uma mudança de carreira. Seja o que for, é para levar você ao sucesso e à satisfação profissional. Sua capacidade de manifestar o que você quer se reflete em sua vida profissional. Mantenha uma atitude positiva e concentre-se em seus objetivos. A chave é visualizar seu sucesso e trabalhar dedicadamente em direção a ele. Lembre-se de que sua mentalidade e a energia que você projeta desempenham um papel crucial para atingir seus objetivos. Se você tem se sentido estagnado ou insatisfeito com seu emprego atual, é hora de fazer uma mudança. Não tenha medo de explorar novos caminhos ou assumir riscos calculados. A energia da torre sugere que é um bom momento para romper com o antigo e se abrir para o novo. Isso pode envolver adquirir novas habilidades ou assumir um papel mais desafiador. Sua intuição será seu melhor guia no trabalho hoje. Confie em seus instintos e em sua capacidade de tomar decisões informadas. Se você sentir uma forte atração em direção a uma direção específica, siga-a! É assim que seu eu superior e seus guias estão lhe mostrando o caminho para o sucesso. Saúde Em relação à sua saúde, hoje é um bom dia para focar no bem-estar abrangente. A combinação da Rainha de Paus e a Energia da Torre sugere que é um momento ideal para fazer mudanças positivas na sua rotina de saúde. Isso pode incluir qualquer coisa, desde adotar uma dieta mais saudável, até começar uma nova rotina de exercícios ou práticas de bem-estar mental, como meditação. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Certifique-se de cuidar da sua mente e das suas emoções. Se você tem lidado com estresse ou ansiedade, passe um tempo fazendo atividades que relaxem e recarreguem você. Meditação, yoga ou até mesmo uma caminhada ao ar livre podem ajudar você a encontrar equilíbrio e calma interior. A mensagem dos seus guias espirituais é clara. Cuide do seu corpo e mente como um todo. Isso significa prestar atenção ao que você consome, tanto física quanto mentalmente. Evite pensamentos negativos e influências tóxicas e concentre-se no que o nutre e faz você se sentir bem. Faça da sua saúde uma prioridade e você verá como sua qualidade de vida melhora em todos os aspectos. Lembre-se de que bem-estar não é apenas a ausência de doenças, mas um estado de equilíbrio e harmonia em seu corpo, mente e espírito. Ouça seu corpo e dê a ele o que ele precisa para prosperar. Família e amigos No ambiente familiar, as cartas indicam que é um bom momento para fortalecer laços e resolver qualquer conflito pendente. A energia da Rainha de Paus sugere que você tenha a capacidade de liderar e trazer harmonia para seu lar. Ela usa sua empatia e compreensão para ouvir seus entes queridos e trabalhar juntos em direção a um ambiente mais coeso e amoroso. Podem surgir oportunidades para compartilhar momentos significativos com sua família. Aproveite essas ocasiões para construir memórias e fortalecer conexões. Uma comunicação aberta e honesta será a chave para resolver quaisquer mal-entendidos e promover um senso de unidade. A mensagem dos seus guias espirituais é que você deve ser um pilar de apoio para seus entes queridos. Isso não significa carregar todos os problemas, mas sim ser uma fonte de inspiração e força. Mostre amor e compreensão e você verá como a dinâmica familiar melhora. Não se esqueça de cuidar de si mesmo enquanto cuida dos outros. O equilíbrio é essencial e você deve garantir que suas próprias necessidades também sejam atendidas. Ao encontrar esse equilíbrio, você estará em uma posição melhor para sustentar sua família e contribuir para um lar harmonioso. Compatibilidade Hoje, leão, você encontrará uma afinidade especial com Ares, Sagitário e Gêmeos. Esses signos compartilham sua energia dinâmica e paixão pela vida, o que pode levar a interações emocionantes e gratificantes. Ares e Sagitário, também sendo signos de fogo, ressoarão com sua intensidade e entusiasmo, criando uma conexão natural e fluida. Com Gêmeos, você encontrará uma comunicação vibrante e estimulante. Este signo de ar pode trazer novas ideias e perspectivas para sua vida, ajudando você a ver as coisas de ângulos diferentes. A curiosidade e a versatilidade de Gêmeos complementarão sua energia, tornando conversas e atividades compartilhadas especialmente enriquecedoras. No campo profissional, colaborar com esses signos pode levar a resultados frutíferos. Ares e Sagitário podem motivá-lo e apoiá-lo em suas iniciativas, enquanto Gêmeos pode trazer criatividade e adaptabilidade a qualquer projeto conjunto. Aproveite essas energias compatíveis para avançar em seus objetivos e desfrutar de interações harmoniosas. Embora esses signos sejam especialmente compatíveis com você hoje, não se esqueça de que todos os relacionamentos exigem esforço e compreensão. Mantenha a mente aberta e valorize as diferenças, pois elas podem enriquecer suas experiências e lhe ensinar lições valiosas. Sua cor da sorte hoje A cor que ressoará com você hoje é o dourado. Esta cor simboliza abundância, sucesso e calor. Incorporá-lo em suas roupas ou ambiente pode ajudá-lo a atrair prosperidade e manter uma atitude positiva e brilhante ao longo do dia. Deixe o dourado iluminar seu caminho e lembrá-lo de seu valor e sua capacidade de atrair o melhor para sua vida. A frase do dia Sua afirmação para hoje é Eu consigo aquilo em que foco Esta frase encapsula o poder da sua mente e sua habilidade de manifestar seus desejos. Repita esta afirmação e use-a para fortalecer sua conexão com seus objetivos. Ao fazer isso, você estará se alinhando com as energias do universo e abrindo a porta para a abundância e o sucesso. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã. Tenham um bom dia! Tchau, tchau!